Informação agora de Nani Cox. A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira no aeroporto de Guarulhos o equivalente a mais de um milhão de reais em aparelhos celulares. Um brasileiro de 36 anos desembarcou de Miami, nos Estados Unidos, e foi parado pela PF para verificação de bagagens. Com ele, foram encontradas diversas caixas vazias de celulares da marca Apple. Os 246 iPhones estavam divididos em três malas e não tinham documentação fiscal que comprovasse a legalidade da importação desses produtos. Após ouvir testemunhas e o próprio passageiro, a Polícia Federal prendeu o responsável pelas malas pelo crime de descaminho, que consiste em burlar o pagamento de impostos pela entrada de mercadorias no país.